... ... ... Ainda não, a gente vai ficar aqui em casa A gente vai ficar aqui em casa Aperta? Aperta! 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 Também tem respeito Aperta! Olha, ele enviou ele esse legal Que que ele faz Pra ele, é pra uma ruta O outro sai batendo isso ai todo dia Ele não quer nem neco velho Aperta! Eкиçando sai Que é, ou não se esqueça O Zé doido tá por aí? Tá não? Tão que fecha o seu ativo. Cama aí que ... Cama aí que eu tenho um financiamento pra fazer com o seu rosto dele. Vou ter fazer com o seu rosto ali só se eu fizer um outro lado eu fico. Aos aqui que já foi aí, só pegar uma dele atrás né, tem nada aquela porra que vamos lá, A gente pode botar um rapaz que é meio daquele homem que o bicho é meio doido e não sei o que A gente pode botar um rapaz que é meio doido e é doido É outro doido, né? Vixe aqui, é lisa A gente tá se vibeando aqui no aniversário, o rapaz ficou muito feliz, né? Era o aniversário do macaxeiro, mas quem a gente vai conhecer que era uma festa disso É só conhecer de nomes Macaxeira, Macaxeira, Macaxeira A gente tem que ver o suco, pode usar um caso Ah, né? Certo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL